Bom gente, como eu vou fazer ali ó, a capa aliás, estou preparando os estribos aqui para o baldrame, né? Ali, da sapata ali, embaixo ali. Por que? Aqueles estribos 7x17, para o baldrame, deixa eu mostrar um pouquinho, para o baldrame eles é muito pequeno, né? Então eu resolvi fazer aqui, como o meu baldrame eu deixei de 20x30, 20 largura por 30 por conta de fundura, então esses baldrames aqui eu estou fazendo de 20x11, vai ficar uns baldrames, ou esses estribos, vai ficar uns estribos bons, porque de largura aqui ó, como vocês verem, de largura aqui ele está com 11, e aqui ele está saindo com 20, estou sem uma treina aqui para medir para vocês, mede a banca aqui, eu fiz uma banca aqui, desses estribos, E essa banca gente, é o seguinte, daqui aqui ela tem 11 centímetros, aliás ela tem 12, porque na droga ela vai perder 1 centímetro, e daqui aqui ela vai ter, aliás tem 19, na droga elas ganham 1 centímetro, Então, olha para vocês verem o esquema aqui, como é que eu trabalho com esses ferros aqui, com esses estribos, Olha, está filmando aí certinho, aqui eu coloquei uma medida, filma a medida aqui, essa medida aqui vai ser a medida que vai sobrar para mim fazer essa volta aqui ó, essa volta aqui, essa volta está saindo muito grande aqui, porque o rapaz que cortou o ferro para mim, ele cortou um pouco maior, esse ferro é de 75 centímetros, ele cortou com 80, então passou isso bastante, então essa medida aqui é para isso, então vamos lá, olha, olha, filma bem de perto aqui, para vocês verem, aí dá para vocês verem aqui ó, a droga dele aqui ó, nós vamos drogar ele aqui, fiz uma droga, beleza, vou voltar esse ferro, vou drogar agora no 14, ou no 11 aqui, daqui aqui que está dando 11, para vocês verem, droguei aqui também, eu volto por 20 novamente, aqui, novamente eu volto para o 20, e aqui, como, igual eu vi na internet um rapaz lá me ensinando, e eu peguei a instrução dele, para me drogar essas pontas, eu usei um cano, no caso aqui um cano de bicicleta, já está até enferrujado, mas ele é muito prático, para vocês verem essa droga ó, que é a droga final do estribo, que droguei o 14, agora vamos drogar aqui o 20 também, nós vamos drogar aqui o 20, olha, olha, droguei o 20, e aqui está o estribo pronto, pronto, então, para vocês verem essa espécie de estribo aqui, que vai ser perfeito para o meu baldrão ali, então é isso aí gente, espero que vocês gostem dessa dica de banca, não é uma banca profissional, mas é uma banca só para mim, porque eu vou usar poucas ferragens aqui, não é tanta ferragens assim, pouquíssima mesmo, eu vou usar, então, eu achei melhor providenciar essa banquinha aqui, espero que vocês gostem aí do vídeo, falou, e até a próxima.